Boa noite, Adonias. Obrigado pelas suas palavras aí. Também tem essa consideração dessa amizade nossa aí que a gente construiu. Aprendi e estou aprendendo muito aí com você e com os colegas aqui na quinta-feira. Para nós é muito importante, né? Inclusive o assunto que a gente vai falar agora é sobre isso mesmo. É o network. É isso que a gente está fazendo aqui, dedicando esse tempo a aprender, a conhecer outras pessoas, a estar falando mais sobre as nossas ideias e discutir as ideias também entre os outros participantes. O som está bacana, o áudio está legal. Beleza. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, que eu montei uma apresentação. Estão conseguindo ver aí? Bacana. Beleza. Beleza. Bacana. O tema nosso aqui é o poder do network. É o tanto que ele pode ser útil na nossa vida pessoal, profissional e familiar também. Porque o network a gente pode fazer também juntamente aos nossos parentes, né? Não só amigos. A gente fala que o network é uma oportunidade de a gente criar uma rede de contatos e também atingir objetivos de uma forma mais rápida e, muitas vezes, mais econômica. Vamos lá. Vocês estão vendo só a apresentação ou vocês estão chegando a ver outra coisa na tela? Tom, a gente está vendo... Não, somente a Academia das Quintas, o poder do network e você. Os botões vocês estão vendo, não, né? Não, botões não. Bacana. Aí, o Adonias já fez uma apresentação da minha pessoa aí, né? Mas, acima de tudo, sou um homem muito temente a Deus e coloco muito Deus à frente dos meus projetos, das minhas ideias. E posso falar que ele tem me abençoado, tem me fortalecido todos os dias. Não é difícil, não está sendo difícil, né? É difícil todos esses momentos que a gente passa na vida, que se não fosse ele, a gente nem atingiria outros objetivos. Atualmente, eu sou diretor da Capaceta Mais Educação. É uma empresa de cursos profissionalizantes, idiomas, cursos na área de beleza, estética. E sou gestor do Polo Unis, da faculdade aqui em Campos Gerais. Eu sou muito conhecido do que a gente fala, né? Enquanto a gente fala de networking, a gente também tem que saber como que a gente é conhecido na comunidade e nos ambientes que a gente frequenta. Por isso que eu coloquei essa questão do reconhecimento. Porque quando chega em Campos Gerais e encontra algumas pessoas e pergunta quem que é o Tom, você tem que ter uma referência, principalmente a gente que, vamos falar, que é envolvido com algumas coisas da sociedade, nos ambientes, a gente precisa ter uns reconhecimentos. Sou conhecido aí como Tom da Associação Comercial, no tempo que eu passei lá, Tom do Concep, e Tom também da área de empreendedorismo, o Tom que dá capacita a mais. Isso aí são os reconhecimentos que a gente tem na cidade. E a gente vai falar um pouco dessa questão do network, né? E o tanto que ela é importante. Então, a gente tem que ter essa questão do reconhecimento. Eu quero ser bastante objetivo, né? Bastante objetivo. Por isso que eu coloquei essa questão dos tópicos que a gente vai falar agora à noite. Os tópicos são o que é network, como que ele afeta a sua vida, a nossa vida, o que o network trouxe para mim, Tom, né? Como que eu ganhei com o network, o que eu fiz e que eu faço todos os dias, e quais são as melhores dicas que eu posso passar para vocês para colocar em prática. E depois, no final, a gente deixa aí aberto para as perguntas, como de costume. O poder do network. O que é o network? Quando a gente fala network, a gente pensa em conversa, a gente pensa muitas das vezes em rede de relacionamento, mas ele é muito mais que isso. É a capacidade da gente se relacionar com outras pessoas que vão nos agregar. O network é uma relação ganha-ganha. Eu forneço informações e participo das ideias de da outra pessoa e sou contemplado também com essas ideias, com essa ajuda mútua. O network só é possível acontecer se as pessoas envolvidas, independente da quantidade, tenham o mesmo objetivo. Lembrando que um network não pode ter egoísmo, né? Não existe o egoísmo no network. O network só acontece se a gente se dispor a ajudar, a trocar ideias e também recebê-las. É assim que ela funciona. A gente precisa sempre estar crescendo em relação ao network. Hoje a gente faz network na igreja, a gente faz network no trabalho, a gente faz network na rua, a gente faz network aqui na internet através desse momento, né? E a gente, o intuito dessa aula aqui é mostrar pra vocês o que vocês podem estar ganhando, o que nós vamos estar ganhando com esse network e como fazer um network de forma sadia. Como ele afeta a sua vida? Uma rede consolidada de contatos permite que você conheça novas pessoas e amplie o seu campo de visão sobre vários assuntos. O network, a gente fala que é construído com relacionamentos a longo prazo. Por exemplo, o Adonis falou que já me conhece há algum tempo, apesar da nossa relação pela internet, ele me considera aí um amigo próximo. É porque eu contribuo, acredito, com a vida dele, com os projetos dele e ele contribui com a minha também, senão não faria sentido, né? E isso foi construído não de um dia pro outro. A gente fala que também é construído com uma relação de confiança e com informações. Não é possível a gente criar um network de curto prazo, porque ele vai ser apenas uma conversa. Então, o network, ele existe o estágio. A partir do momento que eu conheço a pessoa, a partir do momento que eu me interesso pelos assuntos da outra pessoa e a partir do momento que a outra pessoa se interessa pelo nosso, pelos nossos assuntos. Ou seja, o network também possibilita as pessoas acessarem os seus negócios de forma relevante, tanto no empreendimento ou na carreira. Acredito aqui que nós temos vereadores aqui, né? Eles sabem muito bem que pra que eles poderem estar na política, atuar como político, eles têm que ter criado já uma rede de network forte. Inclusive, existe, né, esse network aqui. Tanto que eles estão aqui participando com a gente, criando o seu network, melhorando a cada dia. Hoje aí, né, na brincadeira aí, eu vi a questão do terno, né? Vai pra vocês verem, né? O aumento da capacidade de atingir objetivos. Eu falo, eu falo que quem tem amigo tem tudo. O dinheiro nem sempre é tudo. Acredito aqui que nós temos pessoas que têm um poder positivo maior, tem pessoas que não têm, mas acredito que pessoas, essas pessoas ganharam muito criando a sua rede de relacionamento, criando o seu network. E descobriram que, através do network, a gente pode atingir patamares maiores. A gente pode falar que, através do network, é possível de uma pessoa conquistar um emprego, através de uma rede de relacionamento, uma troca de ideias. A exemplo, lá atrás, quando eu comecei minha carreira profissional, eu fui amigo da escola, estudava de manhã e ficava tarde pra poder ajudar em laboratórios de informática. E, através dessa ação minha, eu criei contato com outras pessoas. Até que um professor de uma outra escola descobriu e me indicou. E eu criei essa referência. Depois que eu estava trabalhando nessa escola, eu conheci um gerente de uma outra empresa, de outra empresa, e me aproximei. Comecei a trocar ideia e eles enxergaram no mim uma oportunidade de estar crescendo junto com a empresa. Aí, a minha rede de relacionamento só foi crescendo. E, assim, abriu possibilidades de eu ter um crescimento profissional, de eu ter uma rede de relacionamento maior. É isso que acontece também na nossa vida pessoal, tanto na política, né? A exemplo da política. Ninguém... É impossível uma pessoa chegar numa cidade, num ano eleitoral, e ela ser eleita. Conquistar aí, vamos falar... Temos aí 3 mil eleitores, no exemplo. Conquistar aí 100 votos. É difícil, porque ela não conseguiu conquistar e fazer esse network, criar essa rede de relacionamentos. Então, assim, o network verdadeiro, né? Que a gente não pode esquecer, que é um verdadeiro, existe, infelizmente, aqueles networks que são criados por interesse próprio, né? Mas, no caso que a gente está falando dos verdadeiros, nós podemos anteivir vários objetivos, tanto político, carreira e negócio, e os pessoais, de uma forma bem rápida e econômica. Coloquei aí que atitudes falsas e forçadas evidenciam que você quer conhecer alguém apenas por interesse próprio. Como eu falei, o network, ele não... Ele, lógico, que eu tenho o meu interesse, mas ele tem que acontecer de forma natural, a ponto que eu possa ajudar as outras pessoas também. Nós temos hoje aqui um grupo, que é o grupo dos empretecos. Eu vou falar até o que é, que o Danilo falou aí no começo, é uma palavra bem diferente, né? Empreteco, mas eu não sei se tem alguém aqui que já ouviu falar do empretec, que é uma imersão, um seminário de 60 horas, que é realizado em uma semana. Ele é um seminário elaborado pela ONU e aplicado aqui no Brasil pelo SEBRAE, que ele ativa nas pessoas que participam o espírito empreendedor e aquele espírito que a gente fala do dinamismo, de todo dia estar lutando, ter a comunicação, de avançar nessa capacidade de empreender. E é só possível até fazer uma vez só esse empretec. E a gente depois construiu um grupo de WhatsApp e começamos a nos reunir praticamente um sábado por mês, aonde que nós estávamos levando as nossas necessidades, levando as nossas dificuldades dentro da empresa para esse ambiente de reunião. Por exemplo, eu chegava numa reunião, apresentava lá, hoje eu estou com dificuldade na área comercial da minha empresa, porque eu estou com dificuldade de fechamento, os clientes reclamam muito que o meu produto está caro. e a gente discute essas ideias, todos em prol de ajudar o Tom, e assim a gente cria soluções que eu posso aplicar logo que sai dali. E assim também eu ajudo outras pessoas que estão lá no nosso grupo do empretec. Então a gente conseguiu fortalecer, fazer várias ações, a gente chegou a viajar juntos para conhecer empresas, modelos de negócio, através dessa network, dessa rede de relacionamento. Mas como eu falei, tem que ser mútuo. Não posso entrar, querer realizar, fazer um network para interesse próprio, interesse falso. Inclusive porque hoje nós somos avançados, todos nós somos adultos e é fácil de perceber quanto existe uma pessoa que está conversando, comunicando com você com interesse próprio, só para ser ajudado. Então é fácil, hoje a gente já pensa que muitas vezes está fazendo da pessoa de bobo, mas a pessoa se faz de bobo e te corta você, ainda não quer mais conversa com você. Eu quero falar aqui sobre a questão da minha, o que o network trouxe para mim. Para mim. Eu sou natural de Varginha, moro em Campos Gerais. Eu abri minha empresa aqui em Campos Gerais em 2008. Eu abri minha empresa aqui em 2008. Não conhecia muita gente, conhecia alguns parentes da minha esposa, alguns parentes daqui da minha mãe, mas não era meu ambiente. Eu saí de uma cidade de Varginha e vim para morar, entre aspas, aqui. Eu montei a empresa, mas não estava morando aqui. Eu fui mudar para cá em 2011. Eu morei em Alfenas, vim para resolver a questão das empresas. Igual que eu abri uma empresa, principalmente em uma cidade pequena, há muita questão de desconfiança. Quem que é esse rapaz? De onde que ele está vindo? Rapaz tão novo, que em 2008 eu estava com 22, com 23 anos. Então, você gera aquela questão. Aí que eu falo que o network, ele é importante porque ele acelera processos na vida da gente. E logo que eu cheguei aqui, eu fiz amizades. fiz amizade com alguns comerciantes apresentando os meus cursos e fiz amizade com outras pessoas e comecei a ajudar essas pessoas também, levando as informações que eu tinha, que eu poderia contribuir com elas e elas começaram a me dar um voto de confiança e comecei assim a se desenvolver também o meu negócio aqui na cidade. Então, eu falo que o network me ajudou nessa questão dessa implantação da minha empresa em Campos Gerais. Entanto que aí, em 2011 para 2012, eu mudei para Campos Gerais. Eu tinha já sido convidado para fazer parte da diretoria da Associação Comercial. Lembrando que ninguém convida, por exemplo, uma cidade que eu posso falar que é bairrista, uma pessoa desconhecida para fazer parte de uma diretoria de Associação Comercial. Então, eu atingi o meu primeiro objetivo. E eu falo para vocês que, com toda humildade, não foi algo planejado. As coisas foram acontecendo. Eu não planejei, ah, vou abrir uma escola em Campos Gerais, vou lá e vou me tornar presidente da Associação Comercial. Não, não. Não foi algo assim. As coisas foram acontecendo naturalmente. Então, eu criei essa rede de relacionamentos, entrei para a diretoria da Associação Comercial a convite de outras pessoas, porque enxergaram em mim uma pessoa que agregaria e eu sempre fui para frente, eu sempre gostei de me colocar à disposição, gostei de participar, de ajudar as pessoas. Então, assim, isso me ajudou a criar esse network. Entrei para a diretoria da Associação Comercial em 2011 e logo em 2012 eu me tornei o presidente da Associação Comercial e sendo o presidente mais novo da entidade. Eu estava com 25 anos enquanto eu me tornei presidente da Associação Comercial aqui de Campos Gerais. Imaginem vocês já... E assim, eu falo para vocês que não foi uma eleição de transição, não. Eu realmente montei uma chapa e concorri com o atual presidente. Eu bati de frente com a atual diretoria que estava lá e me candidatei. aí eu falo para vocês, eu abri em 2008 a minha empresa. De 2011 para 2012 eu mudei para Campos Gerais. Em 2012 eu fui eleito com diferença de sete votos, mas fui eleito como presidente da Associação Comercial. Lembrando que a Associação Comercial é uma diretoria. E eu tive apoio de cada diretor. E eu fui estratégico nessa parte porque como eu não tinha credibilidade ainda na cidade, eu tive que agregar, andar com as pessoas certas, conhecer as pessoas certas, trocar ideia com as pessoas certas. A maioria dos diretores da minha associação da época que eu me candidatei eram diretores que já tinham passado pela Associação Comercial, tinham uma história construída e outros eram comerciantes antigos da cidade. Comerciantes antigos, conhecidos, comerciantes de referência na cidade. Eu procurei essas pessoas. Inclusive não, foi difícil porque eles mesmos falaram Tom, por que você não candidata a presidente da Associação Comercial? Então assim, foi acontecendo e eu criei essa diretoria através de network, troca, de ideias, ajuda, multa. E assim, eu entrei para a Associação Comercial sendo o presidente mais novo, eleito e pela primeira vez na história eleito. Foi a única vez, não teve isso depois, nem antes de duas chapas disputarem a eleição. Foi a primeira vez que teve isso na Associação Comercial. Em 2000, até aqui, 2013, 2013, eu tive a honra de ser reconhecido como cidadão honorário. Temos vereadores aqui, os vereadores sabem que para reconhecer uma pessoa como cidadão honorário de uma cidade, ele tem que ter contribuído muito na cidade e na maioria das vezes, quando a pessoa mora na cidade, ela já mora há muito tempo. eu recebi o título de cidadão honorário. Vamos ver aqui, não vai dar por causa da transparência. Até aqui, eu até deixo aqui muito orgulho que eu tenha esse quadro aqui. Em 2013, eu recebi esse quadro aqui e foi uma mudança na minha cabeça e nas outras pessoas que viram aquilo acontecendo. Porque eu, com cinco anos de empresário na cidade, com dois anos morando na cidade, já estava sendo reconhecido como cidadão honorário. Cidadão honorário, para quem não sabe, ele é dado a pessoas que não moram, não nasceram na cidade, mas contribuíram com o crescimento da cidade, fazem parte da cidade. É como se fosse uma segunda certidão de nascimento que a pessoa ganha. Eu encaro o meu título dessa forma. E aí, na foto, esse senhor que está lá do meu lado na foto, ele foi prefeito de Campos Gerais, ele estava prefeito nessa época e o nome dele é Maurício Rabiu. É um dos prefeitos com o nome mais forte dos prefeitos que passaram aqui. É um respeito, tem muita gente que respeita ele. E assim, ele foi uma pessoa que eu procurei me relacionar, me aproximar, mostrar que eu posso contribuir com o município, que eu posso ajudar o município através da minha empresa, dos meus negócios, que eu vim de uma cidade grande, mas uma cidade pequena porque eu acredito nessa cidade onde eu estou e isso contribuiu. Porque até para aprovar esse título de cidadão honorário precisa de todos os vereadores aprovar essa ideia. e eu criei esse network com alguns vereadores. Enquanto eu estava já presidente da Associação Comercial, eu já desenvolvi algumas ações com o SEBRAE, com o SENAC e sempre tive uma boa relação com os políticos da cidade, tanto que o prefeito na época que é o Maurício que está na foto, me ajudou muito nessa questão de trazer eventos para a cidade. Tinha uma carreta do SENAC que a gente trouxe aqui por dois, três anos, que a carreta ministrava curso de culinária na cidade, fez o maior sucesso, sabe? Assim, muita gente se matriculou para poder aprender a fazer alguns pratos, sabe? E isso aí deu um destaque muito grande, foi muito bom, muito bacana. e isso foi aumentando a minha rede de network. Eu comecei a crescer no network. Como a gente fala hoje aí, o Thiago está aí, sabe, né? A gente fala que é crescimento orgânico, né? Eu, sem condição nenhuma financeira, fui crescendo orgânico, dessa forma que eu fui crescendo aqui na cidade. Logo depois, eu fui eleito aí, fui convidado, né? Fazer parte e fui vice-presidente da Federa Minas, que é a Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais. Esse também eu falo que muito orgulho foi através de network. Logo que eu entrei na associação comercial, isso eu aprendi muito sobre network na associação. Eu procurei participar de todos os eventos que a Federa Minas, que existe a associação, o comércio, associação comercial, federação, que abraça tudo. Todos os eventos que a federação fazia, eu fazia questão de estar em todos. E vocês acham que enquanto eu chegava lá num evento da Federa Minas, da Federação, eu sentava lá, assistia uma palestra, eu levantava, ia embora, dormia, voltava lá e só... Eu aproveitava cada momento. Chegava no presidente da Federação, que ele está aí na foto, conversava, dialogava, falava da minha cidade, falava dos meus projetos, das minhas ideias, perguntava se a Federação tinha algo que podia me oferecer, que eu poderia levar para Campos Gerais, era o primeiro, aplaudia, era o primeiro, não é puxar saco, é network, relacionamento, eu criei relacionamentos com as pessoas que eu pude, tanto assim, eu criei um relacionamento tão forte aí com o presidente da Federação, que ele me convidou no segundo mandato dele a ser um dos vice-presidentes, e também fui um dos vice-presidentes mais novos da Federação, e pela primeira vez Campos Gerais teve um representante na Federação, a Associação Comercial nunca teve representante, os outros presidentes não participavam, não eram atuantes nessa questão do relacionamento, do network, eu procurei logo entrar e fazer network, até porque, para mim poder fazer um ótimo mandato, um mandato bacana na Associação Comercial, eu tinha que conhecer outras pessoas, outros presidentes de associação, para mim saber o que eles estavam fazendo certo lá, para mim poder fazer também aqui em Campos Gerais, e levar minhas ideias para lá, para que eles possam fazer lá, então eu criei muito relacionamento, muita, foi muita rede de contatos que eu tenho até hoje, com os outros presidentes de associação comercial, e tive o privilégio de ser, fazer parte da federação. Logo em seguida, me surgiu o convite para me tornar presidente do CONSEC, que é o Conselho de Segurança Pública aqui de Campos Gerais. Essa oportunidade surgiu logo após, vocês devem lembrar que teve uma época que as nossas cidades aqui do sul de Minas sofriam muito com assalto, estouro de caixa eletrônica, estouro de caixa eletrônica, o Campos Gerais estava pior, estava tendo assalto no comércio. Aí sabe o que o Tom fez? O Tom foi, chamou o juiz, o Tom chamou o delegado, chamei o tenente da polícia, convoquei a população na Câmara, todos os vereadores, prefeitos, fizeram mobilização. Aí de lá surgiu uma oportunidade, uma solução, por isso que eu falo, network. Foi levantado durante a reunião, em conversa com a polícia, com outras pessoas, que a elevação de pelotão à companhia em uma cidade viria mais policiais e viria, então pronto, descobrimos ali naquele network que nós fizemos que uma da solução é essa. Assim nós corremos atrás dessa solução. E aí surgiu alguns outros nomes que eu não tinha contato político, porque na época eu fui nenhum deputado nem nada. Surgiu uma oportunidade, foi apresentada para nós aqui uma deputada em qual a gente criou um contato com ela, fizemos todos os procedimentos, fizemos uma reunião em Belo Horizonte, no comando geral da polícia militar e conseguimos a elevação de pelotão à companhia. Isso aí agregou muito na cidade de Campos Gerais, veio mais efetivo, chegou mais viatura, moto, e fui reconhecido enquanto eu estava na associação. Aí surgiu esse convite para me presidir também o CONCEP, o Conselho de Segurança Pública. Mas eu falo para vocês, eu não tinha chegado aonde que eu cheguei até esse ponto sem o network, sem relacionar, entender os problemas, participar desses momentos junto à sociedade e às pessoas envolvidas, buscando soluções, buscando soluções para os problemas da cidade. Aí tem até um evento que a gente participava, que é o ProERD, a formatura do ProERD. Eu fazia questão de estar nessas formaturas, participando junto com a PM, nas entregas do certificado, nessas ações, inclusive para fazer mais network, conhecer mais pessoas, saber o que eu posso fazer mais pela minha cidade. E surgiu um momento muito interessante, eu fui convidado, eu tinha um network, tenho ainda um network muito forte com o Sebrae, tanto a Regional Varginha como aqui em Alfenas, eu sempre tive um contato forte, um network forte com o Sebrae, sempre trazendo ações deles, participando, porque como a gente está falando, network vai, network vem, é uma mão de dupla. Então eu tinha uma relação muito boa com o Sebrae, surgiu uma oportunidade de eu palestrar sobre a minha experiência de vida no comércio, com a minha empresa, o crescimento da minha empresa, dentro da Unifenas, com os alunos lá que graduando no curso de administração de empresa. Eu também fiquei muito satisfeito, porque a Unifenas é uma faculdade muito bem reconhecida, aqui em Minas Gerais, e tenho um privilégio a contar a minha história, a minha história para os estudantes, para mim foi uma honra, e assim eu falo que o network com o Sebrae me deu, me proporcionou essa oportunidade. Nesses eventos que eu participava, que eu participo ainda, mas aqui tem uns exemplos, eu sempre fiz coisas diferentes, quando terminava o palestrante, aí vocês estão vendo que eu tirava foto junto, mas onde eu tirava essa foto, eu nunca chegava, tiram a foto comigo, eu nunca chegava neles, eu conversava com eles, eu pegava, eu memorizava uma parte da palestra, da palestra, e eu chegava junto, por exemplo, ali ó, tem o Cortella, Mário Sérgio Cortella, tem o Marins, tem o Shiba, da Chinebox, o professor Pachecão, Pachecão nós trouxemos aqui em Campo de Gerais ainda para palestrar, entre outras pessoas, eu sempre chegava, por exemplo, no Cortella, Cortella, hoje eu não me lembro, mas sempre focava num tema da palestra, me fala um pouquinho mais daquela questão que o senhor falou, que encaixa mais ou menos no que eu vivo hoje, puxava assunto, olhava olho no olho do Cortella, sabe, conversando, conversava, ele me dava atenção, e assim eu criava network com eles também, porque eu aproveitava a palestra, chegava neles e açugava mais um pouquinho, açugava no modo de falar, aprendia, aprendia mais um pouquinho com eles, porque a gente consegue atingir um patamar maior na nossa vida intelectual, de aprendizado relacionando pessoas inteligentes, e eu considero essas pessoas que atingiram um nível que estão acima, que eu quero atingir também, que eu quero alguma coisa que eles são, contribuir também, eu quero pegar algo, aplicar na minha vida pessoal, profissional, e contribuir com outras pessoas, então, em todos os eventos, eu fazia questão de participar, ser ativo e sempre encontrar com os palestrantes, conversar, entender mais sobre o que eles falaram, e assuntos que me interessavam, assuntos que não me interessavam, e eu não ia ser hipócrita de chegar num palestrante e conversar, porque não faz sentido, o network não é isso, o network não é isso. Aí minha rede cresceu, minha rede cresceu tanto, que aqui tem algumas fotos, a primeira foto em cima do pessoal do Empretec, vocês estão vendo, dá para ver o ponteiro do mouse aí, Adonis? Não dá, né? Dá sim, dá sim. Tá, essa aqui é a foto da reunião do Empretec, essa aqui é as visitas que a gente fazia nas empresas, aqui é uma incubadora de empresas, a gente participava, fazendo network, essa foto aqui são pessoas da federação, nós temos aqui o Alexandre Magno, que ele foi presidente da Associação Comercial de Pouso Alegre, nós temos aqui o Valmir Rodrigues, aqui de Alfenas, que hoje é o presidente da federação, muito amigo meu, a gente sempre está conversando, criando, trocando ideias, né? Isso é importante. Aqui embaixo, outra foto da federação, inclusive com o antigo presidente da federação, e aqui também eu falo que é o network que a gente constrói na nossa igreja, que é importante também com nossos irmãos, eu sou da Assembleia de Deus, então o network também se aplica dentro da igreja, o network dentro da igreja, na nossa vida espiritual, é importante pra nós, porque a gente consegue crescer espiritualmente, a gente consegue ter a visão, a gente fala que pra ser do reino, a gente tem que andar com pessoas do reino, então assim, é uma coisa que eu coloco bastante em prática, eu respeito muito o pastor da minha igreja, eu gosto muito do pastor da minha igreja, e procuro me relacionar sempre com ele e com os diáconos, com as pessoas que eu sei que vai agregar também na minha fé, então a gente fala de carreira, né? Profissional, a vida pessoal, e a gente pode falar também que o network é aplicável na vida espiritual, porque eu vou me tornar mais forte espiritualmente, relacionando com as pessoas que são espirituais, né? Os benefícios que a gente tem com o network, ele aumenta a criatividade, isso aí é bacana, né? Porque eu me torno mais criativo, como eu falei, vou relacionando, trocando ideia com outras pessoas, vou melhorando, né? Vou crescendo, é diante de uma dificuldade, eu sou criativo para lidar com aquela situação, gera confiança. Quanto mais informação e conhecimento eu tenho, mais confiante eu sou naquele assunto, né? Eu vou criando autoridade, então eu converso, como a gente falou aqui, sobre o campo profissional da minha empresa, em prol da comunidade, eu consigo gerar autoridade naquilo que eu faço, porque eu relaciono com pessoas que são da área, né? Melhora a resolução de conflitos, enquanto a gente tem um network forte, a gente tem informações fortes, a gente pensa e age de uma forma bem diferente, né? E promove novas gerações de negócios. Sempre estão surgindo oportunidade nos networks. Sempre os networks geram oportunidade em alguma coisa. Uma dica, ó, para vocês resumir, participem de eventos. Façam o que for possível para participar de todos os eventos que agreguem para vocês, que agreguem para vocês, participem. Os eventos, eu falo que eles são uma ponte que a gente tem para conhecer pessoas novas e dominar assuntos que são desconhecidos. Estabeleça práticas de comunicação aberta e agregue valor. A comunicação do network é aberta, eu tenho que escutar, né? E eu tenho que me comunicar, eu tenho que ter a mente aberta para absorver e entender que as outras pessoas estão falando, eu tenho que perguntar, participar com opiniões nas respostas para outras pessoas e estabelecer esse objetivo. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Vocês têm que ter em mente o que que vocês querem atingir nos próximos anos? Será que... Ah, eu quero me candidatar a vereador, novamente, um exemplo. Para mim, atingir esse objetivo, quais são os... as pessoas que eu tenho que relacionar? Quais contatos que eu tenho que fazer? Eu quero ampliar a minha empresa. Quais pessoas que vão agregar para o nosso negócio? Quais oportunidades eu posso ter me relacionando com essas pessoas? Por isso que eu falo que os eventos são muito importantes para a gente participar relacionado aos temas que a gente se interessa, para a gente ter esse crescimento que a gente fala em modo pessoal. Como eu falei, a parte espiritual. Se eu quero ter uma vida espiritual forte, é um objetivo que eu tenho. Então, eu tenho que relacionar com pessoas do reino, pessoas espirituais. fiquem atentos para ser uma pessoa melhor em todas as situações da sua vida e que você pode otimizar o seu network sempre de forma natural. Converse de forma natural, nunca fale sobre assuntos que você não domina, porque senão você vai parecer um bobo. Se você não domina aquele assunto, você não tem que falar sobre aquele assunto. Se outra pessoa está falando sobre assuntos que você não conhece, aprenda. Chegou a sua oportunidade de você fechar a boca e ouvir e aprender. Eu falo muito que tem, eu vou, está até no slide aqui, mas eu já vou adiantar que em certos momentos é muito melhor a gente ouvir do que falar. Porque eu vou aprender mais. Né? Eu vou aprender mais. Seja flexível, entenda que o network é feito de comunicação não violenta. Flexibilidade. Não é porque eu discordo do Adonias no que ele fala que eu tenho que bater de frente com ele para impor o que eu penso. O network não é assim. O network eu tenho que entender o que o Adonias está tentando falar e fazer perguntas abertas. Adonias, mas por que que você acha que esse assunto que você falou é o certo? Adonias, me explique melhor sobre isso que você acabou de falar sobre esse ponto. São perguntas abertas que eu vou extrair do Adonias e entender o que ele está me explicando, o que ele está me querendo comunicar comigo. O network é isso, é eu entender, eu participar e não forçar a comunicação e impor o que eu penso sobre ele. Porque nem talvez ele está errado e eu estou errado e nós estamos aqui brigando à toa. Né? A gente tem que chegar no consenso juntos. seja confiável. Passar confiança é sempre o melhor momento do network. Se eu não consigo passar confiança numa relação de network, num bate-papo, no momento que a gente está passando agora aqui, se eu não consigo passar confiança, eu não sou confiável, então não é o momento de eu me manifestar, não é o momento de eu agir, porque com certeza vai ser um desastre aquele network e muitas vezes a gente perde oportunidades, né? Por não ser confiável. Agora eu quero passar aqui um vídeo pra vocês rapidinho, tá? Que é do filme Em Busca da Felicidade. Eu não sei quem já assistiu, quem já assistiu aí quiser dar um ok no chat aí. O Thiago conhece Em Busca da Felicidade. É do ator Will Smith, que foi o Chris Gardner no filme, e ele agiu com o network do início ao fim, pode se falar. Então vou colocar um trechinho aqui só da parte que ele agiu com o network e o resultado que ele teve. Só pra não dar muito spoiler, mas quem não assistiu, assista esse filme, Em Busca da Felicidade, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês muito a ver como que o network é importante na nossa vida. Tá vendo aí? Tá certo, Adonis? Se eu pôr o som aqui direto, sai. Vai pra ver. Saiu. Aumenta só. Tá muito bom. Ah, e você tomou a decisão certa. Obrigado. Porque quando eu era jovem e tirava arte no teste de história ou em outra matéria, eu tinha certeza de tudo o que eu poderia ser. E que nunca eu seria um fracassista. oi, Cris. Como foi? Como vai, gente? Tudo bem. Estão dizendo que você nos trouxe 31 contratos da Pacific Bell. É, eu conheci um pessoal no jogo, peguei uns cartões, fiquei em contato. É, é isso aí. Então, mais um dia. Nervoso? Não, eu estou bem. É? Olha o que pode. É que fez um trabalho fantástico. É sério. Todos de bom. Sim, senhor Johnson. Cris Gartner, está de limita. Sim, sim, senhor. Eu estou ligando para agradecer pelo seu apoio no seminário no mês passado. Sim, sim, senhor. É claro. Sim, senhor. Não. 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 Como vai, Cris? Sim, o frango. Prazer em ver. Obrigado. Obrigado. Cris. Oi, dia. Oi. Cris. Sim, senhor. Sim, o frango. Eu pensei em usar uma camisa nova hoje, mas, afinal, hoje é o meu último dia. É, obrigado. Obrigado. Nós agradecemos, mas ou se uma amanhã, tá bem? Porque amanhã será o seu primeiro dia. Se quiser trabalhar aqui como corretor, você aceita isso? Sim, senhor. Ótimo. Ficamos muito felizes. Então, bem-vindo. Foi tão fácil quanto parecia. Não, senhor. Não foi. Boa sorte. Obrigado. 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 A Cris. É, eu lhe esquecendo. Obrigado. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Vou deixar aqui pra vocês o nome Em Busca da Felicidade. Vocês vão entender a parte que ele, aquela parte que o patrão dele, já um desdiretor, já devolveu o dinheiro pra eles, que tava relacionado com o que ele fez lá atrás, no começo do filme, tá? Network. Na parte do banheiro, aonde que o rapaz falou pra ele, nossa, você trouxe 31 novos contratos pra empresa. Ele falou assim, não, eu sentei numa misa, encontrei com o pessoal no jogo, peguei os cartões. E aí, conseguiu esse resultado pra empresa. Então, ele faz network do início do filme até o final. Network, contato, relacionamento com as pessoas. Ele veio de um fracasso, e através de contatos em lugares, talvez, é até impossível de atingir com pessoas certas no momento certo, reagindo verdadeiramente não só a interesse, mas mostrando que ele poderia contribuir pra empresa e atingir o sucesso dele. Então, vocês assistam a esse filme que eu acredito que vai agregar muito, muito nessa questão do network. Existe um livro também, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele ajuda também nessa questão do network. É um livro também que eu deixo como sugestão pra vocês, tá? Network é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Tá bom? Então, essa é a frase final que eu deixo aqui pra vocês, pra vocês meditarem. Assistam a esse filme e leiam esse livro que eu tenho certeza que é agregado aqui no Hoje que eu tentei passar pra vocês aqui. Eu espero até ter contribuído e que vocês possam ter entendido mais sobre o que é network. Obrigado. Valeu, Adonis. Então, assim, deixo aberto aqui a perguntas. Deixo meus contatos, Network é isso aí, ó. Pode me adicionar lá no Facebook, me adiciona no Instagram, me chama no WhatsApp, vamos trocar ideias, vamos crescer juntos. Vamos lá.